Olá, que bom estar aqui com vocês para festejar um aniversário maravilhoso. Nós todos nos orgulhamos muito dos céus e hoje é aniversário do Céu Butantan. Imagine com o teatro chamado Teatro Carlos Ara, os céus, os céus todos. É uma alegria para nós, é a concretização de um sonho nosso, um ideal grande nosso. Educação para todos, educação de qualidade, educação artística em todas as escolas. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Parabéns, vamos festejar juntos. Eu me recordo com muito carinho de quando, dez anos atrás, nós inauguramos os primeiros céus. E eu acho que agora nós já temos uma história. Dez anos são uma história na vida de tantas crianças e jovens que iniciaram os seus primeiros anos nos céus e agora vão contar a história deles para a gente. O projeto previa a convivência intergeracional. Então não era para ter grade entre as escolas, mas para as crianças e adolescentes de diferentes idades aprenderem a conviver num espaço conjunto e a respeitar a especificidade de cada idade e também para se apropriarem desse espaço. Um conjunto de equipamentos públicos abrigados por um conjunto arquitetônico na forma de uma praça de equipamentos sociais. Promove esse encontro, essa convivência, essa confiança entre os usuários aqui nos céus. Nós criamos uma escola que fosse desde o zero até o final do ensino fundamental, de forma integrada, dentro de uma praça com equipamentos de cultura e de esportes. E a gente sempre discutiu muito com a comunidade. Então a comunidade ajudou a achar o terreno, ela acompanhou a obra, participou de todos os passos, decidiu por equipamentos que não existiam. Eu participei da construção do céu. O céu Butantã, eu olhava todo dia da minha janela e ele foi crescendo. Minha relação com o céu é uma relação de compreensão absoluta de um projeto importantíssimo que foi implantado aqui em 2003. Não é uma relação só profissional, o que é uma relação também de comunidade, uma vez que eu moro aqui perto. Então além de trabalhar, eu também uso o clube do equipamento como um espaço de lazer. Um espaço desses não pode ser gerido do ponto de vista da escolarização, mas sim educacional. Tem um aspecto educacional que é para além da sala de aula. O céu, além de oferecer toda a educação formal, ele oferece espetáculos maravilhosos. Ele dá oportunidade da comunidade de conhecer grandes obras de autores nacionais e estrangeiros. Foi um local assim que as pessoas puderam vir pela primeira vez no teatro, no cinema, numa biblioteca, num telecentro. O céu Butantã enriquece o conhecimento das pessoas, da comunidade, dos alunos, porque muitos só se apropriam desses espaços, desses meios de cultura, de esporte, de lazer aqui nesse lugar. Uma qualidade social indiscutível, não é? Na perspectiva de propor inovações, inovações tanto no sentido da gestão, quanto inovações no sentido pedagógico, educativo, quanto no sentido cultural, quanto no sentido esportivo. Melhorou em tudo, porque escola para criança, área de lazer, entendeu? Aqui melhorou 100%. O nome do céu Butantã hoje é professora Elizabeth Gaspar Tunala, por conta da nossa gestora, que ficou aqui de 2005 até 2007, e por ela ter falecido em exercício da função, então se homenageou com o nome dela, colocou o nome dela no céu. Olha, hoje eu tenho muito orgulho mesmo de ver a criançada entrando no céu, com roupa de balé, as meninas, instrumento musical. Isso não era o nosso cenário do bairro. Hoje o cenário foi todo modificado. O espaço oferece, proporciona alternativas para eles, de lazer, de contato com outras pessoas. O espaço do céu Butantã é bem aproveitado. Tem várias oficinas que fazem bem, que ajudam na cultura, no crescimento educacional das crianças. O objetivo do meu projeto com música foi colocar não só as crianças, mas a comunidade em contato com tipos de músicas que normalmente não fazem parte do cotidiano deles. E o mais importante que a apresentação é o processo que a gente passa durante as aulas, porque existe a colaboração não só entre as crianças, mas entre os professores. Toda a escola fica envolvida. Uma criança, e a gente presenciou isso, que recebe um aplauso da sua família, ou da sua comunidade, que se diferencia, que se coloca como indivíduo, nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser. Eu acho que você trabalha a autoestima da nossa população. Ele tem aprendido muitas coisas, todos, cada dia ele me surpreende, né? Ele interage muito bem com as outras crianças, e eu percebi assim, cada dia ele vem evoluindo cada vez mais. Detalhes que a gente vem percebendo nele que, assim, são excepcionais. Para nós, como pais, não tem nada melhor que isso. De ver que, aos poucos, com todo cuidado, como ele é tratado aqui, ele tem evoluído bastante. Eu canto rap, eu canto funk, eu canto pagode, eu canto setanismo. Eu aprendi aqui no céu, leio, escrever, vim a brincar com meus amigos. Aqui é o espaço onde a gente aprende a aprender, ou seja, a vida inteira nos ensina, não é simplesmente a escola. E a escola é um lugar privilegiado para a gente aprender isso, que a vida inteira é um eterno aprendizado, e isso é um momento de felicidade. O céu é colorido, o céu tem movimento todos os dias, todas as horas. O silêncio, até o silêncio da noite, é diferente no céu. Quando eu fecho a janela para dormir, eu ainda escuto os ruídos. Isso me emociona muito. Eu sei que as crianças foram para casa dormir, mas no dia seguinte, tudo começa. Eu fecho a janela, me despeço. Boa noite, velho. Até amanhã. E aí É É É Que essa história continue sendo trilhada com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, respeitando cada um que passa por aqui. Minha expectativa é que esse espaço seja efetivamente um espaço de integração entre as três unidades, CEI, MIMF e que cada dia mais as pessoas, a comunidade, sintam esse espaço como seu. Olá, eu sou o Paulo Tati e eu quero dar os parabéns ao Céu Butantã em nome da palavra cantada e dizer que nós gostamos muito daí, nós já tocamos muito aí, tudo de bom para vocês nesses dez anos. Tchau! Eu quero parabenizar a todas as pessoas que construíram os dez anos do Céu Butantã e eu desejo que outras pessoas juntem-se a nós para construirmos juntos esta linda história de sucesso. Legenda Adriana Zanotto